Sai do pochê aqui ó, é nóis Continuando o pano, paramos ali pra abastecer Cortei o vídeo mas continuei daqui já Agora... Já enchi com vinte Oiiiiiii A porra Hehehe É louco, eu quase estourei aqui o pano aqui ó O Rudi ta aqui na cola Ai caramba Não sei pra onde a gente ta indo, mas a gente ta dando rolê Pãs Oi Hehehe Ó o Rudine gravando Eee 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 Que são os meninos intransigentes Eee 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 Isso é louco, eu tomo a multa nem fácil, porque eu não sabia que a radar iria acelerar. Ah, fiz essa estourada da... Cibibocinho da... Cibibocinho da... Cibibocinho da... Cibibocinho da SBR aí é muito top. Do Quick Shifter! Oi! 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 Isso é louco! O bagulho é dar de uma hora na madrugada, fica louco! Isso é louco! Não! Não! Deixa meu pneu quieto! Deixa meu pneu quieto! Ai! Caralho! Deixa os caras arrancar sozinho! Olha lá! Aê! 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 Só dá paz! Vou fazer meu estralinho também com a boca Vai, Rudine, vai, Tula Sem nem para onde a gente está indo, mano Vai para trás, vai Mano, eu conheço o lugar aqui, mas eu não conheço, entendeu? Grave-se isso ainda, tá Não, não, não É, o lugar freou, freou, freou e não parou Aqui eu já conheço Isso aí Falhou Mano, ele falhou, o que aconteceu, será? Falta gasolina? Acabou de sair do poço, mano Não, 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 não Você é louco Então pessoal, para a sapatizinha por aqui, muito obrigado Vou continuar outra agora já, é nóis Valeu, tia Nai Até o próximo vídeo, vai ser agora mesmo É nóis, falou, fui!